Chega pra cá, galera do Pega Lá! Ó galera, começar um vídeo top hoje, mais um desafio de goleiro. Hoje a gente trouxe um goleiro top aí, vai disputar com o Eberson. O Eberson parecia convidado, mas ele é do canal. Parece aí de vez em nunca. Tentar derrubar o Eberson, o Eberson tá invicto aí. É, tem que tentar perder uma só, né? Só pro Isaac. Só pro Isaac. Então hoje a gente trouxe um goleiro qualificado, goleiro nível alto, pra enfrentar o Eberson. Mas antes de nós chamar o convidado, se inscreve no canal, deixa seu like. Ó, deixa eu te falar, foca aqui, Arthur. Cara, você que tá assistindo esse vídeo, não vai te custar nada você clicar em inscrever e dar o like, que ajuda demais a gente e pra você é de graça. Então dá essa força aí. Chega a gente aqui nas redes sociais, ó, tamo no TikTok agora. É, agora tem tudo isso. Vai sair vídeo massa agora no TikTok aí, vocês já acompanham lá. Em todas as redes sociais, pega lá oficial. Fechou? E agora, chama o convidado. Vamos. Chega pra cá, Jonathan. Jonathan. Ó o cara aí. Marceirão, como é que você tá, Jonathan? Irmão? Bom demais. Jonathan. Fica aí, Jonathan. Chega perto de nós aqui, Jonathan. Agora é contigo, Jonathan. Do 15 pra Escaba, né? Do 15 pra Escaba. E conta pra gente aí, como é que começou essa carreira sua aí? Ah, eu nasci aqui em Uberlândia, né? Daí, mudei pra Limeira com oito anos. Daí, comecei já em escolinha, aí eu comecei a jogar paulista no Neomar Barense e assim, fui seguindo. Joguei na Inter de Limeira, depois no 15 de pra Escaba. Hoje, atualmente, você tá no 15, lá nas categorias de base, almejando em um profissional? É. Pensando sempre grande, né? Uhum. Procurar evoluir, né? Pra, se Deus quiser, virar profissional. Aqui na cidade, você não brincou em nenhum time aqui? Aqui eu cheguei a treinar no SESI, quando meu irmão morava aqui ainda. Ele treinava lá, eu brinquei só um pouco, só. É. Mas não gostava muito do outro mesmo. O futebol não foi lá, né? É. Lá que eu treinei. Surgiu de lá. Ó, então fechou, ó. Seu desafiante é o Eberson, ó. No ano ia perder uma só, hein? Tá com uma derrota no ano. É. É. Já tá. Vamos buscar a segunda derrota. É isso aí. Ó, então a gente vai pro desafio aqui, aí na hora que a gente começar o Guilherme vai explicando. Fechou? Fechou. Então vambora? Vambora. Três desafios. Tamo junto. Se inscreve aí, galera. Tamo junto. Ó, galera, o primeiro desafio vai ser aquele padrão aqui quando vem goleiro. Bate na trave, volta pra defender. Lembrando, eu posso chutar no seu contrapé. Na hora que você bateu, eu vou começar. Vai ser um chute meu, um do Jefferson e um do Eberson. Depois o Eberson vai pro gol, um chute meu, um do Jefferson e um do Jonathan. Fechou? Eu vou começar. Você vai jogar hoje? Porque eu tô cansado de carregar nas costas, hein? Padrinho, que só eu tô. É, quem vê vídeo aí acompanha, né? Primeiro! Ah! Relou, relou? Reladinha. Ai, ai, ai. Ó, um e nada, hein? Ó, galera. Bora aí pro meu primeiro desafio. Galera, quem tem mercado aí em Uberlândia, que quiser patrocinar a gente com uma bola dentro de leite, o Gerson é bexiga aqui. Oh, inveja. Pode ir. Ai, ó, tô falando que é bexiga aí, ó. Ué, bati no meio. Tô falando que é bexiga. É claro, eu tô puxando o saco dele, ele é goleiro do pinça. Ó. Tá esperando aí demais. Ó. Ó. Terminou a primeira dele, sem tomar nenhum gol, hein? Agora o Eberson toma um e já perde a primeira. Tem um sinal. Ó. Ó, o Eberson tem que buscar, hein? Não pode tomar nenhum, Eberson. Agora eu vou mostrar toda a habilidade, agora eu vou certo. Agora eu vou certo. Tem uma bola de leite. Tem que pariu. Deixa ficar na mão, ó. Deixa eu deixar a murchinha. Bora, hein? Pro meu. Pode ir. Caixa! Caixa! Ó, já tomou um o Eberson, hein? Falei que eu ia sério agora, hein? O Eberson já tomou um. Ó, Sérgio. Nem se você tivesse. Isso aí, né? Pra essa, foi a gaveta. Ó, Jonathan, hein? Pode ir? Vai lá, Jonathan. Jonathan. Eeeee! Jonathan. Eeeee! Abre vantagem o Jonathan. 2x0 pro Eberson, mas isso não é vantagem. Não é vantagem. Ele tomou dois gols, hein? Segundo desafio agora, vamos fazer média distância. Fechou? Mesmo esquema, um chute de cada no Eberson. Começa agora no gol. Depois vai o Jonathan. Agora eu deixo o Jefferson começar. Primeiro do Jefferson. Bora aí, hein? Primeiro de média aí. Bora, hein? Boa! Foi bem, foi bem. Você vai agora? Pode ir? Vai, Jonathan. Bola. Bola. Vai, Jonathan. Bola. Bola. Vem se redimir no Eberson, hein? Excelente. Já vai passando. Última média distância. O Eberson não tomou nenhum ainda, hein? Vem buscando o Eberson. Não é? Não é? Não é? Não é? Nossa senhora! O coração agora serve da boca! O Guilherme não vibrou com a trave. Foi com a câmera. A trave do goleiro, é a trave do goleiro. Rapaz do céu! Trave contra do goleiro. Então, continua dois a zero. Ei. Vou fazer gol agora nele, hein? Deixa o Everson começar. Para, Everson. Começa ali, Everson. Aqui, ó. A braba aqui, ó. Guilherme, Guilherme. Lá, lá, Guilherme. Ninguém leva, ninguém leva. Quem aqui do ponto... É. É que tá ajudando o cobrador, hein? Tá brabo, viu? Tá contra, a cabeça tá contra. É agora, hein, baby? Essa é a chance, hein? Pode. Eu vou garantir um mesmo. Tijolo. Boa! Boa, boa, Everson. E isso, hein? Eu não quis nem comemorar, não. E tá sendo. Tô lá de qualidade. Essa foi forte, hein? Tinha que bem se ia se extravasar. Nossa, lá o vento levando, mano. É. Bora, hein? E agora é de leite. Vou empatar para você, hein? Bora. Vou empatar para você agora. É de leite. Balão! O pai tá a um. Tô carregando o Guilherme de novo. O pai tá a um. Tô carregando o Guilherme de novo. Vai ir na última de boa. Empatou. Então, é o último eu, né? O Guilherme, você se preocupa, não quer dar certo, não. Eu é o último, né? Pera aí, Japa. O Guilherme, você já pegou. Pera aí, pera aí. Vamos testar isso aqui, né? É. O Eber, o Gerson tá com uma séria inveja, porque cada vídeo eu venho fazer engolasse e ele vem chutando essa bola de leite dele aí. Tá difícil. Aí ele faz um golzinho rasteiro. Aí ele acerta a bola no meio do gol. Nossa, gaveta! Nossa! Tá difícil a inveja aqui. Vamos lá, hein? Vai! Vai! Pode ir! Olha, não! Se ela acertar a trave de novo... Não, para a cabeça não. Você é doente, cara. Nada, trave, trave do goleiro. Trave, goleiro. Foi só três trave, então... Tô bem hoje de trave. Minha especialidade é trave e travessão. Trave é do goleiro, foi igual a do Ebers. Então, fechou. Último desafio. Ah, eu fiz isso pra deixar aí 2x2. 2x2? Pode dar emoção, pode dar emoção. Ó, galera, último desafio não. Que a gente conversou aqui. Vai ter esse terceiro, que é da quebrada. E por último, vamos fazer três pênaltis também. E antes, vem seguir a gente no Instagram. O meu. Guilherme. Tavares91. Segue lá. JeffMoura10. Segue lá, JonathanHS. Weberson.Naski. Segue a gente aí, galera. Bora. E segue a gente no TikTok lá, pô. Segue lá e pega lá o nosso astro, Guilherme. 25 mil? 25k aí no TikTok. Sou o TikToker. Tamo junto? Vamos pro terceiro desafio, então. Tenta fazer só um, cara. Você tá em branco até agora. Não, eu tô guardando, né? Guardando pro outro desafio. Três travos. Quatro travos, soma um gol, tá? Já acertei três travos. Ó, primeira minha. Ou quebrada ou bate pronto. Fechou? Vamos lá, hein? Tentar fazer o gol nele de novo. Não aguento mais. O Guilherme vai falar, vamos lá. Nada, nada. Bora lá, galera. Vai ser quebrada, viu? Não vai ser bate pronto não, que eu sou muito especialista em bate pronto. Aí fica... E se você faz melhor, Guilherme. Perfeito. Vai. Vai, hein? Eu vou de primeira. Vou de primeira. J&M já, põe. Pode ir? Pode ir. Eita, calma. Calma lá. Nossa, pai! Nossa, pai! Ei! Agora o G.S. complicou pra ele. É um golaço. Sei. Agora o G.S. complicou, hein? Eu tenho que fazer o meu. Agora você tem que fazer o seu. Caralho! Quanto? 3x2. 3x2, hein, galera? Olha, 3x2. Estou fazendo 3x3, 3x2. Agora, ó. O Eberson lá, vocês viram aí. A gaveta. Vou buscar outra pra não falar que eu estou favorecendo um ou outro. Vou buscar, não. Vocês sabem, eu já não estou com a 10. Não sei porquê, mas... Bora. Nossa! Eu sou o rei dessa arena. Arena, se eles mundo quer ir, foi cagada. Porque eu chatei na canela. Pegou canela. Foi cagada. Pegou na canela. Pegou na canela. Tá bom, que tá murcho o barulho. Ó, Jota, Jota, aí, viu? Falei pra você que eu ia buscar. Vamos lá, agora eu vou. Com a bola do Gerson, porque ele já acertou duas breias. Vai que eu acerto. Vamos lá, então. Bola do Jefferson. Foi bom. Foi bom o que é. Assim, é melhor que bate pro outro. Assim, pelo menos no gol vai. É melhor que bate pro outro. Aí, já que ele foi na quebrada, eu vou na quebrada também. Olha lá, Jota. Olha lá, Jota. Se fazer, passou, hein? Boa. Boa, Anderson. Olha lá, Jota. Se fazer, passou, hein? Boa. Boa, Anderson. E, ó, 3x3 ficou? 3x3. 3x3? 3x3, confere? O Pedro, então, o Pedro só é esse. É, vamos. Reunião. Reunião, 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 reunião. Sua preguiça desse homem. Olha a preguiça do cara ali. Ô, Tiago. Ô, Tiago, meu filho. Ó, o placar ficou 3x3. Certo? 3x3? Exato. Como ia ter o quarto desafio a ser pênalti, um de cada, a gente vai fazer um alternado só 6x2. Só lembrando que eu fiz os gols tudo do canal. Só isso. Só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Aqui, ó. Nossa, que peso. Sai daqui, Guilherme. Sai daqui, Guilherme. Sai daqui. Não, eu, a hora que precisa, eu não tô na competição. Sai daqui, Guilherme. Tá pesado. Vamos lá, beijo. Internado, aí, especialidade do beijo. Ó. O treino de goleiro aqui, foi e voltou. De cara do céu, não tem lógico. O Everson é especialista em pegar pênalti, hein? É, agora, hein? Tá nas suas mãos. Tá nos seus pés. Vai manter a invisibilidade. Bora lá, né, galera? Tô com um puta goleiro ali, velho. Tá, aquele bar. Agora, hein? Cabou, Everson? Cabou, cabou. Se eu cavar aqui, eu quebro meu joelho. Vamos ver se vai ser campeão. Vamos lá. Everson, defendendo o cinturão, bateu. Nossa senhora, Everson. Jogou, fora. Jogou a oportunidade, fora, meu Deus do céu. Vai, gente, olha. Agora é só, foi da emoção, isso aqui. Isso. Fazer, né? É decisão, amigo. Ah, chegou a reação. Tá, vai de ônibus do 15 pra esse cara, vai bater. O Everson do Supermax. Nossa senhora! Quase que o Everson... O Everson agora, representando o pega lá. Tem que fazer, senão ele vai perder, hein? Bora lá. Pressão, hein? Confiança, o torcedor tá comigo. Bora lá. Bora, Everson. Bateu. Boa! Segue o jogo. Ele nem tá brincando, ele tá com a bola de barro do braço, olha lá. Filma lá. Acabou já, né? Ô, o Gerson tá nem brincando, ele tá com a bola dele de barro do braço, a bexiga. Você comprou essa bola, hein? Você pagou, né, Gerson? Poupou ali, JPM aí. Valeu. Bora lá. É agora, é agora. Hum, mas molão. Nossa, que isso, hein? Só tirou, pai. Bora lá. Bora, Janinha. Representando o Supermax. Veneno. Olha! Chutou na olhinha, mano. Aê, aê, aê. Se der mais uma sequência, vocês aí de esquerda, eles tem que acabar. Vamos lá, vamos lá. Pegou, Everson. Pegou aí, ó. Pega ela agora aí, ó. Bolão, hein? Bora. Bolão, bolão. É agora, hein? Super, Everson. Bora lá, hein? É agora, Everson. Hora da verdade. O Bernanjo versus 15. Bateu! Isso, hein? Ele unhou com um lado e bateu. É o do rote, hein? Ousado e alegre. Ó, de esquerda, de esquerda agora, de esquerda. Ficou uma boa palhaçada, de canhota. Eu não garanto, hein? Ah, você tem esquerda? Eu não garanto, não. O Everson agora aí não tem? Então pronto. É agora, é agora, hein? Vai virar doisinho. É, é. Vai acabar num isso aqui, não? Esses não, meu amigo. Ai, cheio de coração. Everson vai chutar. Ata de canhotinha. Eee! Sua hora de brilhar. É agora. E o Everson de novo no... Filma aqui, é, filma aqui. Ah, é o Everson, é o Everson, é o Everson. Vamos ver o que é com a bola do Everson aí. Vai lá. Vai lá, pode ir. Corre pro abraço. Corre lá e já vem abraçar nós. Quer ver a moção, quer ver a moção. Corre lá e já vem abraçar nós, pai. Vai e vai pro abraço. Não erra não. Não erra não. Nossa, não vai dar não. Cara, o que você tem hora que você tem achado? Você não busca quem é treinar, mano? Os dois, eu vou te acertar. Olha, termina aí. Vocês dão um toque. Termina aí. Termina aí, vocês dão um toque. Olha lá, agora vai. Vamos ver, canhotinha. Esperando o desafio terminando. Jonathan. Olha, nossa. Não erra, não é que você não dá não. Se você vai só aqui, agora, aqui, ó. Eu já tinha ido. Deixa eu te dar uma dica aqui de cobrador de pênalti. Na orelha, né? É, vai. Boa, bela dica. Abraça nós. Abraça. Abraça nós. Abraça. 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 Aleluia. Abraça. Abraça. Acabou. Abraça. Acabou. Abraça. Valeu, José. Valeu, Leoninha. Ei, que desafio, hein? Que nível, irmão. Que nível. Eu, particularmente. Eu, particularmente, acho que o destaque do vídeo foi eu. Foi. Particularmente. Meu ponto de vista. O troféu de pior já tá lá. Você já pode garantir. Meu ponto de vista foi melhor. Não, foi mesmo. Negativamente. Jonathan. Obrigado, irmão. Nossa. Obrigadão pela moral. Obrigado por ter um convite. Parabéns aí, viu? Valeu. Obrigadão, viu? Valeu demais. Pega demais. Ficou nos anos 17? 17. É isso. Futuro, excelente. Futuro de tal vez. Se Deus quiser, nós cantevemos. Sucesso tá garantido. Agradecer então a ele. Agradecer a RM do nosso parceiro Bruno que tá ali, ó. Tá esperando. Agradecer então a RM e o Grupo Pondera aí, parceiro da gente. E aquele esquema. Se inscreve no canal. Ele falou pra ele, né, mano? Nossa, verdade. Tem o cachigo. 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 O que que vai lançar nesse cachigo dele? Tem o decidinho, né? É. O que você quer dizer que é o cachigo dele? Quem ganhou, decide. É, quem ganhou, decide. Boladinho. Bolado? Vamos pôr ir aqui, vamos dar umas bolado. Pode ser, pode ser. De costa. Paradinho. Porque é negócio, mas é justo pegar, pegou. Não pegar, não pegar, volta. Eu guardo pro... Pode virar aí, João? Pode virar. E eu vou pôr ali, tiver. Devagar, hein, filho. Sem dó, sabe, pega. Vai, que isso? Perdeu, tem que passar a pecada. Pode ir? Vai até acertar? Não, não. Não, errou, tá bom. Justo. Ele vai acertar agora, quer ver? Nossa senhora. A única que eu acertei no gol, vai pegar nele. Olha que abrava aqui, ó. Vixi, não é a praia. É isso? Janinha, levinha, nele. Não, é isso. Ai! Nossa, mané. Nossa! Ai! Nossa! Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Não buscou, mano. Tá bom. Para do céu. Oi, a picanha do mundo. Eu não posso acarar nem a áudio de onda, não. Porque o cara pegou demais, mano. Não vai se acanear, não. Não vou, não. É o último, é o último. Nossa senhora. Fim do vídeo, galera. Se inscreve no canal aí. É de graça. Deixa seu like. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. builders. Tchau, tchau. Tchau, tchau.